Fala cambada de gente finina, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Scol, se inscreva no meu canal, vai ter um sorteio amanhã, sábado, 5 horas da tarde no meu Instagram, 5, 6 horas da tarde, eu vou abrir uma live no meu Instagram pra fazer um sorteio de 7 mil reais, o sorteio era pra ser hoje, mas muita gente me pediu pra mudar pra amanhã, e eu também, pra facilitar até mesmo essas festas de final de ano, eu passei o sorteio pra amanhã e dá mais tempo aí pra você participar do sorteio, o sorteio vai ser amanhã, 7 mil reais, ainda dá tempo de você concorrer, se você precisar de assessoria pra vistos, mundo dos vistos, passagens, passagens promos, se você precisar de uma linha de telefone, telefone celular, se você estiver aqui nos Estados Unidos, tem a Team Mobile, o link dessas três companhias está na descrição do vídeo, pessoal. Hoje, pessoal, hoje é o TS News, as cagadas dos brasileiros na América, eu sei que você está aí sentadinho vendo essa cara feia do Thiago Scol, no último dia do ano, já quero desejar um feliz ano novo pra vocês, Deus abençoe vocês, hoje é o último TS News do ano e vamos falar de um jumento aqui, ó, teve cagada, Thiago Scol? Claro que teve, né, Thiago Scol? As cagadas dos brasileiros na América, Thiago Scol tá aqui só tomando o cafezinho dele, tranquilão, pra passar essas cagadas aqui. Olha só o que aconteceu, pessoal, em maio do ano passado, o FBI abriu investigação, abriu investigação, tava investigando aí os brasileiros que tava mexendo com conta falsa, né? O que que eles faziam? Eles roubavam os documentos no sistema, na internet, pagavam alguém, pegavam documentos verdadeiros dos americanos, abriam contas dessas pessoas, essas pessoas nem sabiam, abriam contas e alugavam pra outras pessoas. Tem até youtuber que faz isso aqui na região de Boston, infelizmente tem muita gente que ainda tá fazendo isso, tem que tomar muito cuidado, e vendia essas contas e esse pessoal pagava, né? Você ia nos grupos de Facebook, um tanto de rolo, pagava 60 dólares aí pra alugar, ou então era uma porcentagem, era conta de Uber, conta de DoorDash, conta de... desses aplicativos. Como que eles faziam o esquema? Eles conseguiam os documentos verdadeiros, números verdadeiros, cópias de carteira de motorista, ia na internet, abria conta com o nome dessas pessoas e pegava os imigrantes indocumentados ou ilegais que estão aqui nos Estados Unidos, que não podem trabalhar, não tem permissão pra trabalhar, e vendia, repassava essa conta pra essa pessoa. E essa pessoa trabalhava, o FBI abriu uma investigação e descobriu no mês de maio 19 pessoas, 19 pessoas foram acusadas. A primeira pessoa, foi o julgamento dela hoje, hoje não, essa semana, no dia 17 de dezembro, que foi, olha só, foi o jumento aqui, o jumentinho Flávio Cândido da Silva, de 36 anos, lá de Maldem, aqui em Massachusetts. Olha só, um cidadão brasileiro se declarou culpado na sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021, em conexão com a conspiração, com a quadrilha aí. Flávio Cândido da Silva, de 36 anos, se declarou culpado. Se ele se declarou culpado aqui, ele já jogou os outros 18 jumentinhos também aí pra se declarar culpados, né? Em maio de 2021, da Silva foi acusado, junto com 18 correus de conspiração para cometer fraude eletrônica, usando identidades roubadas e documentos falsificados para criar contas fraudulentas de motorista para aluguel ou venda a indivíduos que de outra forma poderia não se qualificar para dirigir para o serviço de carona compartilhada ou entrega. O Flávio aí, né? O Flávio, o que que aconteceu? Ele foi lá, se declarou culpado, então tem o Flávio, o jumentinho, né? Porque isso daí é um jumento, né, pessoal? Um jumento, o cara chegar aqui nos Estados Unidos, eu tenho até dó do jumento, tenho até dó do jumento, que isso daí é uma afronta com jumento. O cara é muito mais jumento, então é... Aí ele foi lá no tribunal, falou que ele era culpado, ele pode pegar até 20 anos de cadeia, ele vai ter que pagar 250 mil dólares de multa. Se o que ele fez passar de 250 mil dólares de multa, ele vai ter que cobrir o valor, parece que é o dobro do valor. Então, isso daí é um jumento. Aí tem as 18 jamantinhas, né, os 18 jumentinhos que ainda vai lá. E parece que tem uns jumentinhos que fugiu, que já conseguiu voltar para o Brasil, deve estar aí assistindo esse vídeo aí, você aí, Zé Panguá, né, deve estar assistindo esse vídeo, que parece que teve uns que fugiu, se eu não me engano foi oito ou nove que conseguiu fugir, correu para o Brasil, chega aqui, faz cagada e corre para o Brasil, né? Então, esse camarada vai pegar aí, deve pegar aí na base entre 10 a 20 anos, eu creio, pagar a multa e depois vai ser deportado, e os outros depois vai fazer a mesma coisa que ele fez, entendeu? Vai fazer a mesma coisa que ele fez, se declarar culpado, que não tem como. Aí vai abrir outra investigação e vai pegar depois quem que comprou as contas, né? Porque se eles pegaram essas 18, 19 pessoas, eles vão atrás dos outros. E tem muita pessoa que embostam fazendo isso ainda, tem muita gente. Tem até youtuber aí que faz isso, infelizmente, eu fico de cara, como que a pessoa faz isso, entendeu? Você vê aí youtuber fazendo vídeo no carro, pessoal, fazendo vídeo no carro e não mostra o que que ele faz? Com certeza ele está fazendo isso aí, cometendo crime aqui nos Estados Unidos. Isso é uma vergonha, uma cagada de brasileiro, não sei como. E agora, Tiago, depois dessa cagada, agora é a hora do abraço. Eu quero mandar um abraço para a campada de gente maravilhosa nesse último dia do ano. Estou tão feliz com vocês aí, passando esse ano tranquilão aí, com 55 mil inscritos no canal. Quero mandar um abraço para a família do João Natanael, ele está lá em Nova Serrana, em Minas Gerais. Um abraço para o meu amigo João Natanael e sua família. Quero mandar um abraço para o casalzinho do Instagram, o Edson e a Cintia, eles carioca, gente fina. Eles estão lá em Macaé, no Rio de Janeiro. E quero mandar um abraço para o meu amigo Fabão, o espanhol. Ele está lá em Tarragona, na Espanha, o Fábio Henrique. Um abraço para vocês, feliz ano novo para vocês. Um abraço para todo mundo aí do canal, dos inscritos. Deus abençoe vocês. Quero mandar um abraço para o cidade maravilhoso. E qual que é a cidade? A cidade de Porto Velho e Rondônia. E o que tem lá em Porto Velho? Lá em Porto Velho é bacana, pessoal. Lá tem o Rio Madeira. Você pode pegar lá o barco, lá, tranquilão. Curtir o pôr de sol lá no Rio Madeira. Tem o Palácio Getúlio Vargas. Tem a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Tem o Mercado Central. Lá é bacana. Você curte o pôr de sol lá no Rio Madeira. Lá é bacana. Um tanto de quiosquezinho ali perto do Rio Madeira para tomar aquela cervejinha, comer aquele peste frito. Mas lá, pessoal, lá tem um problema, pessoal. Você vai chegando lá em Porto Velho, não desiste. Não desiste. Você vai chegando lá, vai ter um tanto de homem feio. O lugar para ter homem feio é em Porto Velho. Nunca vi. Nunca vi. Mas, quando você for lá no fundo, vai ter um tanto de mulher bonita. O lugar para ter mulher bonita é em Porto Velho. 500% dos homens é tudo feio. 500% dos homens é tudo feio. Mas 500% da mulherada é tudo bonita. Deus abençoe vocês em Porto Velho. Deus proteja vocês. Um feliz 2022. E vamos voltar a destrinchar esse jornalzinho. E agora, Thiago, agora nós vamos falar de emprego. Nós vamos falar de emprego. Eu sei que vocês são tudo louco com dinheiro. Nunca vi um pessoal que gosta tanto de dinheiro assim. Nunca vi. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Plim, 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 plim. Vamos falar de emprego. Campada, gente fina. Olha só, tem muito emprego aqui. Tem umas vagas para ajudante de carpintaria. Se você quer trabalhar de carpintaria, tranquilão lá. Tranquilão. Só. Tintim. Tintim. Olha só isso aqui, pessoal. Tem muito emprego aqui. Tem muito emprego. Estamos contratando pedreiro com experiência. Por favor, entrar em contato com o Sebastião. É com experiência, pessoal. Tranquilão. Você assiste dois, três vídeos no YouTube. Você chega lá no Sebastião. Liga lá. Alô, alô. Ei, Sebastião. How are you? This is Thiago. I'm looking for a job. I'm so over here. Você vai falar em português, né, pessoal? Fala, Sebastião, tranquilão. Eu assisti dois, três vídeos no YouTube e eu tenho experiência com o PD. Tô brincando, pessoal. Não é assim, não. Não é assim, não. Olha só isso aqui. Precisa de pessoa para trabalhar na pintura. Com início na segunda-feira. Pintura é tranquilão, pessoal. Tranquilão. Na pintura, ó. Você vai pegar lá o pincelzinho. Passar na tintinha. E, ó. Tranquilão. Sossegado. Sossegado. Tô brincando, pessoal. Não é tão tranquilo assim. Mas se você pintar com o meu pinto, você tá ferrado. Chascol. Não pinta. Não pinta. Não pinta nada. Olha só isso aqui. Tem muito emprego aqui, pessoal. Tem muito emprego. Olha só. É dia de indicação de limpeza de carro. Precisa de uma pessoa que faça limpeza profunda em carro. É profundo lá a limpeza. É profundo. Tem que ser profundo mesmo para limpar carro. Olha só isso aqui. Precisa de uma pessoa para entregar pizza lá em West Medford. Tranquilão. Um serviço bom de segunda a sexta-feira, de quatro da tarde, nove da noite. Por favor, mandar mensagem em inglês. Olha só isso aqui. Tranquilo. Vaga para trabalho instalador de Tayo. Trinta dólares a hora. Tayo é piso. Esses pisos aí. Não é tranquilo. O Tayo é tranquilo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Essas duas ferramentinhas aqui é o principal do Tayo. Entendeu? Chascol já fez tudo isso aqui, pessoal. Você coloca aqui. Encaixa lá. Coloca. Tu, 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 tu. Tranquilão. Tranquilão. Um serviço tranquilo. Chascol já fez de tudo aqui na América. Já tem as ferramentas tudo. Isso daqui é tranquilo. Olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Pizzarine Linfeld. Looking for cooks. Cooks. Cooks é cozinheiro. Serviço tranquilão. O que você vai fazer? Lá em Linfeld está pagando de 18 a 20 dólares a hora. Mas tem que falar inglês. Você vai lá e fala que fala inglês. Entendeu? Fala que fala inglês. É. Chega lá e inventa lá que fala inglês. Tô brincando, pessoal. Quando fala que fala inglês assim, normalmente, quando é assim, lá na cozinha, todo mundo vai falar inglês. Você vai passar dificuldade se você não falar inglês. Tá pagando de 18 a 20 dólares a hora. Se você souber inglês aqui, talvez você vai trabalhar aí, ó, de 11 da manhã até 9 da noite. De segunda a sexta-feira. De 11 da manhã até 9 horas da noite. Dá 10 horas. Você vai trabalhar 60 horas. Se você fizer 20 dólares a hora, deve pagar cash, né? Você vai colocar no bolso 1.200 dólares por semana. Vaga de full-time em Newport. Olha só. E serviço de novo. Lá em Newport. Lá não vai achar ninguém. Trabalhar na limpeza de 3 da tarde a 11 da noite. Lá é muito longe. Muitos poucos brasileiros lá naquela região. Uma região de rico. Alguém quer dar help na demolição? Você quer trabalhar na demolição? Amanhã ainda precisa do help. Você vai chegar lá com um martelo. Tranquilo. E já vai derrubando tudo lá. Na demolição é assim. Já chega e já derruba tudo. É demolir. É demolir. Tô brincando, pessoal. Pessoal, e agora? E aí, Tiago Scol? Agora nós vamos falar de quarto. Nós vamos falar de quarto. Eu quero que vocês dormem, pessoal. Eu não quero que vocês passem os perrengues que o Tiago Scol passou na América. Ô, Tiago Scol que passou tanto perrengue nessa América. Cada quarto aqui. Se eu ficar aqui falando de quarto pra vocês, nós ia tomar um café aqui a noite toda. Ia ficar aqui até o ano de 2023 falando dos perrengues que o Tiago Scol passou nesses quartos. Pelo amor de Deus. Teve uma vez que eu fui morar num quarto. Morei num quarto, cheguei lá e tal. Tinha um quarto lá e tinha um amigo meu que foi morar junto nesse quarto. Eu morava cinco brasileiros lá. Morava um cara de Correntina no Espírito Santo. Se eu não me engano, Correntina faz divisa Espírito Santo e Minas Gerais. O camarada tinha matado uns lá em Correntina. Fugiu pros Estados Unidos. A gente tava lá jogando 21. Eu não tava jogando 21. Eu tava assistindo televisão sentado no sofá. O Edmilson, um camarada que morou comigo, que ganhou muito dinheiro no cassino. Já contei essa história pra vocês. Um outro vídeo já contei. Ele era muito bom no 21. Ele ganhava de todo mundo. Ele ganhava de todo mundo. E o Edmilson não sabia falar nada. Ele era completamente humilde. Se eu olhava o Edmilson e não dava nada. Mas o cara era um craque na matemática. Ele jogava baralho no 21. O Macarrão, o nome do camarada. O Macarrão tava perdendo pro Edmilson. O Macarrão não aceitava perder. Nós tivemos que correr desse quarto. Correndo eu e o Edmilson. Nossa senhora. Não corremos não. Ficamos lá mais um ou dois dias. Depois eu e o Edmilson saímos. Que esse cara ia matar a nossa. Olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Tem muito quarto. Tem muito quarto. Tem cada história de quarto que o Thiago Descórdia já passou aqui. Aluga o quarto em Pibari. Em Pibari. Olha só. Pibari lá. Pibari. Para pessoas sem vício e sem criança. Se você é viciado e com criança, sai fora. Isso daqui é só pra quem não tem criança. Não sei também pra que vocês vão fazer filho. Não sei pra que. Nunca vi. Nunca vi. Olha só isso aqui. Aluga o quarto na Ferry Street Everett. Água e luz já é incluso. Valor 850 dólares na Ferry Street. Lá é bom em Everett. Muito problema lá que é difícil de achar vaga pra estacionar. Uma rua muito movimentada. Aluga o quarto para pessoa solteira. Você, casalzinho do Instagram, se separa. Se separa que aqui você pode alugar o quarto. É muito simples. Vai lá. Se separa. Chuta a bunda do cuecão aí. Fica uma princesinha linda aí, ó. Pra morar nesse quarto aqui. Tranquilona, princesinha. Tranquilona. Aluga esse quarto imobiliado em Cambridge. Só pra mulheres. Se você é cuecão, sai fora, cuecão. Isso daqui é só pras princesinhas do Thiago School, beleza? Aluga o quarto para casal em Everett. Isso daqui é o quarto casalzinho do Instagram. Que vai chegar aqui e vai comprar... Ai, meu Deus do céu. Vai comprar aquele carrão lindo pra colocar aquela foto no Instagram. Vai pagar 400, 500 com de prestação do carro, né? Que eles fazem assim. Os brasileiros chegam aqui. Aí o brasileiro picareta que vende o carro vai falar. Não, você paga 100 dólares por semana. Aí o brasileiro que chega aqui vai falar. Pô, 100 dólares por semana não é nada. Aí mais é 400, né? Aí estão seguros. O seguro é uns 200, 300. Se sua carteira do Brasil não vale nada aqui e você tem pouco tempo de carteira, você tem 100, 700 conto. Então uma semana do seu serviço vai toda pra pagar carro. Toda pra pagar carro por mês. Você não pensa, né? Você não pensa. É assim que brasileiro passa a perna em outro brasileiro aqui quando compra carro. Aí o brasileiro aqui, casalzinho de Sagan, vai comprar esse carro. A dona Maria também vai precisar de um carro. Vai fazer a mesma coisa também. Então vai ficar os dois pagando aí um tanto de dinheiro com carro, né? Porque não pensa. Porque os brasileiros fazem. Então você paga em 90 conto por semana, 100 conto por semana. É assim que os brasileiros passam a perna em outros brasileiros aqui quando vêm de carro. Aluga-se quarto imobiliado em Cambridge. Só pras mulheres. Você, cuecão, sai fora. Estou alugando um quarto em Maldem, para homens sem vício. Você, princesinha, sai fora, princesinha. Isso daqui é só pros cuecão sem vício. Você, cuecão, sem vício. Não vai lá não. Viu viciar? Nunca vi. Tem cada viciado aqui nos Estados Unidos. Um quarto para alugar somente para mulher. Você, cuecão, é só pra mulher. Ambiente... Ai, que delícia, meu senhor. Eu adoro esses ambientes. O ambiente lá é calmo. É calmo. Mas é familiar. Eu nunca vi um ambiente familiar calmo. Todo ambiente familiar tem briga, tem discussão. Que fulano de tal não paga o fulano de tal. Mas é calmo. É uma mentirada, né? Olha só. Ambiente calmo e familiar. Nunca vi. Nunca vi. Sem vício. Não pode ter pet. Não pode ter animal de estimação. Então você já não leva seu marido lá, não. Pelo amor de Deus. Não leva o cuecão. Quarto sem móvel. Disponível em Medivor. Sem móvel lá. Não, sem móvel. Mas aqui é tranquilão lá. Você vai nos lixos aí, ó. Igual esse pessoal faz aqui. É tudo nos lixos. Você vai conseguir uns móveis lá. Próximo ao Oasis Brasília em Steakhouse. 750 dólares. Só pra cuecão. Viu, princesinha? Você, princesinha. Sai fora. Daqui é pros cuecão. Lá em Medivor. Perto do Oasis. Lá é uma área muito boa. Lá em Medivor. Olha só. Essa aqui tem muito quarto. Aqui, pessoal. Tem muito quarto. Aluco, esse quarto para apenas pra uma pessoa. É uma pessoa. Não vai lá duas pessoas. Não vai lá três. Pelo amor de Deus. Não vai lá. É só pra uma pessoa aqui. Lá em Medivor. Para dezembro. Então é pra agora. Aluco, quarto para casal em Everett. Você aí é casal. Casalzinho do Instagram. Beleza? Lá em Everett. No prédio. Casa bem localizada. Com comércios. Padarias. E ponto de ônibus. Que bacana morar perto de um ponto de ônibus. Sempre foi meu sonho morar perto de um ponto de ônibus. Eu adoro ônibus. Eu adoro ônibus. Adoro ficar lá vendo os ônibus. Ver aquela campada de gente lá na frente da minha casa. Ai, que delícia morar perto de um ponto de ônibus. Tudo que eu quero na minha vida. Pessoal, Tchack, você vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham um ótimo ano de 2022. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Não se esqueça que amanhã tem o nosso sorteiozinho lá no Instagram. Beleza? Pessoal, Tchack, você vai ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. Se inscreva no canal. Porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.